Deu merda, não tá entrando Vou cortar a cabeça, Felipe me contrata Lira que vídeo é esse, tô entendendo nada Esse é um vídeo muito frenético, frenético ó Frenético, o YouTube não tá funcionando Olha isso aqui, olha isso aqui Vou vender urso no meio da rua Alguém compra o meu urso aqui Olha a serra elétrica Olha o urso, olha o carro Hackearam o YouTube Caraca, eu não tô acreditando Agora fudeu, agora fudeu Quem que é o Slink? Senzão Hackers estão atacando o YouTube nesse exato momento Mais de 200 servidores derrubados O maior ataque em massa dos últimos tempos Agora fudeu Amanhã eu tô lá no Walmart Hackearam o YouTube Hackearam o YouTube Hackearam o YouTube A gente não tá conseguindo acessar o YouTube Abre o YouTube aqui Hackearam a empresa que me paga o leite Acabou, não vai ter mais ração, viu meu amigo Vou vender Vou vender a ração dele, pera aí rápido 30 reais Você não tá entendendo Tweetaram Tweetaram É verdade Sabe qual é a oportunidade Vocês criarem outro YouTube Ah, é bem simples mesmo de fazer isso Vou fazer agora, inclusive Hackearam eles estão atacando o YouTube Quanto que será que eu sigo nesse leite condensado? Caraca, agora é ferro E eu não sei nada Sabe o que não é impossível? Tem tanta gente boa pra proteger uma plataforma Como tem gente ruim pra derrubar a plataforma Agora fudeu É verdade Abre o YouTube aí, tenta acessar alguma coisa agora Caraca, roda rolê Olha a cara de preocupação Vem Hackearam o YouTube Vou virar dublê Vou virar cadáver Que verdadeiro YouTube faliu Faliu, 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 faliu Faliu, 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 faliu мал Fákiearam o YouTube Galera, esse videozinho aí foi só pra vocês não ficarem sem nada hoje Porque era pra eu ter postado outro vídeo Mas o YouTube ficou fora do ar E surgiram boatos que tinham hackeado o YouTube Então eu liguei a câmera na hora E gravei isso aí que vocês viram Então hoje a noite tem vídeo normal, eu acho Se não acontecer mais nada E comenta aí embaixo o que você achou desse videozinho É nóis